Música Meu Deus, meu Deus Por que me abandonastes, meu Deus Meu Deus, meu Deus Por que me abandonastes Riem de mim todos aqueles que me veem Torcem os lábios e sacudem a cabeça Ao Senhor se confiou, Ele o liberte E agora o salve se é verdade que Ele o ama Meu Deus, meu Deus Por que me abandonastes Cães numerosos me rodeiam furiosos E por um bando de malvados fui cercado Transpassaram minhas mãos e os meus pés E eu posso contar todos os meus ossos Meu Deus, meu Deus Por que me abandonastes Eles repartem entre si as minhas vestes E sorteiam entre si a minha túnica Vós, porém, ó meu Senhor Não fiqueis longe A minha força vinde-lou em meu socorro Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Por que me abandonastes Anunciarei o vosso nome a meus irmãos E no meio da assembleia e de louva Vós que temeis ao Senhor Deus Dá-lhe louvores Glorificai-o, descendentes de Jacó Respeitai-o, toda raça de Israel Respeitai-o, toda raça de Israel Respeitai-o, toda raça de Israel Meu Deus, meu Deus Meu Deus Amém 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 Amém